Bom dia e a paz do Senhor Jesus, hoje é dia 29 de junho de 2020, segunda-feira estamos aqui ao vivo, é 7 horas e 40 minutos estamos ao vivo para deixar uma palavra no nosso canal a oração da fé e ESP, pastor Marcelo Batista, esse é o nosso canal você já pode se inscrever, você que não se inscreveu ainda e vocês vão receber todos os dias uma oração e vai receber uma palavra nós vamos uma vez por semana estar levando seus pedidos de oração você vai escrever nos comentários, nós vamos estar apresentando no monte oramos todos os dias pela sua família, independente do seu credo religioso é um canal interdenominacional, todas as pessoas podem e devem participar deixe seu gostei no vídeo, também compartilhe esse vídeo para que chegue o maior número de pessoas possível no salmo de número 121, é o salmo que tem a epígrafe que Deus é o guarda fiel do seu povo diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me verá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita não, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal ele te guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre nesses dias difíceis que nós temos convivido nós estamos diante de um texto sagrado é que nos relata a segurança daquele que tem no Senhor o salmista, ele começa dizendo que ele elevava os olhos dele para o Senhor que fez os céus e que fez a terra uma certa feita, o Senhor Jesus disse eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra raciocinhe aqui comigo se foi dado todo o poder ao Senhor Jesus nos céus e na terra é porque não existe outro poder amém? se foi dado todo o poder ao Senhor nos céus e na terra e no mar em todas as áreas e em tudo que nele há se eu tenho um poder vamos supor, eu não vou dizer nem eu vamos supor, se uma pessoa ela é gerente de uma empresa ou diretor de uma empresa aí os donos dessa empresa chegam para a pessoa e dizem assim olha, a partir de hoje você vai ter autonomia a partir de hoje você vai ter autoridade sobre os demais funcionários da empresa então todo o poder aqui abaixo de mim vai estar nas suas mãos raciocinhe comigo essa pessoa que é o diretor da empresa ou essa pessoa que é o gerente dessa empresa ele passou a delegar um poder que precisa ser exercido então não é diferente no dia de hoje o Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel ele deu nas mãos do Senhor Jesus todo o poder nos céus e na terra como diz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo então, esse poder está nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o salmista ele não era bobo ele dizia em outro salmo que o meu Redentor vive que ele esperava pelo seu Rei pelo seu Salvador pelo seu Senhor esse Senhor fala desse mesmo do qual ele diz no salmo 121 eleva meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro? de onde me virá o meu socorro? aí ele fez uma pergunta a resposta vem logo aí embaixo o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra eu quero te trazer uma palavra eu quero trazer uma palavra para o Senhor e para o meu coração dessa manhã o teu socorro vem de Deus o teu socorro não vem da medicina ainda que Deus use os médicos para ajudar o teu socorro não vem dos políticos ainda que nós moramos em um país que precisamos sim de termos líderes na política o seu socorro não vem do seu esposo ainda que Deus colocou você do lado do seu esposo para ser companheiro dele o seu socorro não vem da sua esposa ainda que Deus te colocou ao lado da sua esposa para você ser um companheiro da sua esposa o seu socorro não vem de pastor não vem de padre não vem de bispo não vem de apóstolo o meu e o seu socorro ele vem de Deus quando a pessoa está precisando de socorro se for na área da saúde ela vai procurar o pronto-socorro ela vai procurar o médico ela vai procurar o hospital para ir e nós observamos que o salmista ele estava passando por dificuldade nesse momento para quem não sabe o salmista estava sofrendo muitas perseguições para quem não sabe o salmista estava sofrendo ataque de todos os lados os inimigos do salmista queriam matar ele vivo como ele próprio disse no salmo mas ele quando estava em perigo quando ele estava sofrendo ele disse eu elevo meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra eu quero te dizer nesta manhã de segunda-feira dia 29 de junho de 2020 Deus está socorrendo a sua causa eu não sei qual é a sua causa se é na área da saúde eu não sei se é na área espiritual se é na área familiar conjugal eu não sei se é na área financeira o seu socorro vem do Senhor neste momento de pandemia neste momento de tristeza neste momento de angústia de apreensão neste momento de que tem assolado todas as nações Deus está trazendo a palavra para você e ele diz não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra e a tua direita então creia nessa palavra na noite na manhã deste dia o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal observe o texto sagrado que Deus não vai nos livrar de algum mal só da Covid só das bactérias dos vírus das doenças dos assaltos do roubo do furto do homicídio do latrocínio não o texto sagrado é enfático quando ele diz que o Senhor ele vai nos livrar de todo o mal todo o mal em todas as áreas das nossas vidas o anjo do Senhor vai conosco nos guardando e nos livrando de todo o mal e o texto sagrado também para encerrar nos diz o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre aonde você for em outras palavras aonde o teu familiar for aonde seus filhos forem aonde seus netos forem aonde você pisar o pé a planta dos pés o Senhor vai na frente e te guardará de todo mal desde agora e para sempre que Deus te abençoe vou fazer uma breve oração para que Deus abençoe a nossa semana para que Deus nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai querido Santo de Israel nas tuas santas mãos entregamos meu Pai a essa semana que se inicia agora nós apresentamos os nossos entes queridos nossos familiares apresentamos também a nossa saúde te apresentamos meu Deus as pessoas que ouvem esse vídeo as pessoas que se escreve se inscreveu nesse Youtube para esse canal do Youtube te apresentamos as pessoas meu Pai que estão agora passando por dificuldade te apresentamos meu Deus os anciãos os órfãos as viúvas te apresentamos todos que estão meu Pai na linha de frente batalhando contra a Covid-19 meu Pai Pai nós também te louvamos e te bendizemos e te apresentamos meu Pai todas as pessoas que estão sofrendo neste exato momento as pessoas meu Deus que estão precisando de um socorro que o teu Santo Espírito venha socorrer essas pessoas meu Pai Pai toma meu Deus a vida emocional desta pessoa toma a vida meu Deus espiritual destas pessoas que nos ouvem nesta manhã meu Pai te apresentamos meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo as crianças os adolescentes os jovens os senhores as senhoras te apresentamos todas as pessoas meu Pai que estão sofrendo meu Pai também porque tem um filho que está enfermo porque tem um ente querido tem um esposo tem uma esposa porque tem meu Deus alguém da sua família da sua parentela que está meu Deus passando pelo problema meu Deus de saúde um problema meu Deus conjugal espiritual financeiro meu Pai talvez esteja falando com pessoas nesta manhã que está com o coração angustiado meu Pai por isso meu Deus nós rogamos ao Senhor meu Pai a tua intervenção nós rogamos as tuas bênçãos sobre a vida dessas pessoas meu Pai nós repreendemos os demônios repreendemos todo espírito maligno toda obra do inferno e nós profetizamos libertação nós profetizamos cura divina nós profetizamos meu Deus que as dores no corpo vão cessar na vida desta pessoa que as enfermidades cessarão que este vírus vai sumir da nossa nação e da terra meu Pai ó meu Deus nós cremos meu Pai no milagre nós cremos no livramento do Senhor meu Pai Pai te apresentamos meu Pai a sua família te apresentamos a cidade de Valença nas tuas mãos te apresentamos o Espírito Santo o Estado da Bahia te apresentamos o país do qual nós moramos te apresentamos meu Pai todo mundo meu Pai independente do credo religioso Pai todos os católicos espíritos evangélicos os livres pensadores meu Pai o ateu toma todos nas tuas mãos meu Pai e dai a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo você que está com o seu copo com água agora nós avençoamos esse copo com água nós consagramos essa água e nós profetizamos que na medida que esta pessoa ingerir esta água será abençoada em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe compartilhe esse vídeo nós improvisamos aqui foi tudo no corre-corre estou aqui no meu serviço né mas compartilhe deixe seu gostei e nós estamos iniciando agora o nosso trabalho mas nosso intuito principal é levarmos a semente é semearmos a palavra e também orarmos diariamente pela sua vida você que já se inscreveu nesse canal e você que está botando o seu comentário aí embaixo seu pedido de oração nós vamos estar orando diariamente pela sua vida e vamos estar levando ao monte vamos subir ao monte ou terça ou quarta-feira agora para estar apresentando a Deus a sua vida e a sua família que Deus te abençoe e não se esqueça o Senhor é o teu socorro o Senhor é o teu guarda de Israel o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.